Transcrição e Legendas Pedro Negri Bahia volta a vencer no Brasileirão e quebra a invencibilidade do Atlético Paranaense O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e quebrou a invencibilidade do Atlético Paranaense na competição Com gols de Patrick, de Luca e Rossi, o esquadrão bateu o furacão Que venceu suas quatro primeiras partidas no certame por 2 a 1 David Terence descontou para o Atlético O jogo ficou marcado pelas duas expulsões da equipe de Curitiba O tricolor baiano jogou com um a mais desde os 12 minutos do primeiro tempo E teve dois a mais a partir dos 42 da etapa final A equipe comandada pelo técnico Dado Cavalcante volta a campo no próximo domingo, dia 27, contra o Palmeiras Às 20h, na Arena Alianza Parque, em São Paulo O meio atacante Tony Anderson, que levou o cartão amarelo nesta quinta-feira, está suspenso desse duelo A informação que temos agora é a seguinte Ele é aprovada, permissão de candidatura para quem teve contas rejeitadas O senhor Devaldo Figueiredo vai trazer essa informação em detalhes agora No Rural em Cima da Notícia Senhor Devaldo, bom dia Bom dia Carlito Júnior, bom dia Rádio Rural FM, bom dia CJ.net, bom dia Poções A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei complementar 9 barra 21 Do deputado Lúcio Meschini, MDB de Roraima É que permite, não é para você ver, que permite a candidatura de gestor público Que tenha tido suas contas irregulares, olha só A proposta teve 345 votos favoráveis e 98 contrários e 4 abstenções Segundo o texto do deputado de Rondônia A candidatura seria autorizada a quem fosse punido Apenas a única exceção é que se a rejeição for suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário A matéria ainda vai passar pelo Senado E o relator deputado Eurico Missassi, PV São Paulo Afirmou que se trata de tornar a norma compatível com a jurisprudência dos tribunais eleitorais São casos de omissão parcial na prestação de conta Divergência com o Tribunal de Contas acerca de dispensa de licitação Para realização de alguns shows, situações de baixíssimo potencial ofensivo Que não há danos ao hierário Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso aí? Isso aí é uma brecha para várias outras falcatruas serem aprovadas e ficarem por isso mesmo, né? Aí o cara, pronta, pronta, pronta Mas como não tem cassação para ele Passa a mão na cabeça dele Ô, mas que bom, né? Tadinho, você é uma ótima pessoa Então deixa pra lá, né? Foi aprovado Então deixa que vai, né? Olha, se tratando de política suja Aí eu estou fora, sabe? Olha, são os comentários que eu não gosto de fazer Por que esses caras Tanta coisa Tanta coisa que o Brasil está precisando De ter projetos de lei para desenvolver Não, estão correndo atrás de frescuras Eu considero isso aí frescura, sabe? Por que ninguém fala assim Ó, estamos fazendo projetos para tantos mil novos empregos Tantas indústrias serem inauguradas no país Para dar um emprego para 22 milhões de desempregados Que estão aí na extrema pobreza Desempregados passando necessidade Ah, não, senhor Adelardo Mas aí não pode Nós estamos primeiro cuidando da nossa situação política, né? Né? É, as nossas candidaturas, é claro É, uma pouca vergonha Valeu, Caleto Júnior Um bom dia pra você e um bom trabalho Valeu, senhor Adelardo Figueiredo Ele volta então na segunda-feira Se Deus quiser Das sete às oito da manhã E mais um Rural Em Cima da Notícia Sempre no oferecimento do TrioCJ.net Web Rádio Blog Carro de Som Alô pessoal E tem promoção no canal, hein? É fácil Você se inscreve aqui no canal Deixa a hashtag Eu Quero No chat ao vivo Ou nos comentários E automaticamente vai concorrer a Vintão Participe Se inscreve no canal Deixa a hashtag Eu Quero No chat ao vivo Ou aqui nos comentários Pra concorrer, hein? Participe TrioCJ.net 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 TrioCJ.net